Olá, o jornal Tempo e o portal Tempo Online segue no seu esforço de esclarecer para o eleitor mineiro, para o eleitor de Belo Horizonte, da região metropolitana, as regras sobre eleições. Esse ano todos os cidadãos brasileiros terão no dia 7 de outubro um compromisso com a democracia de votar para prefeitos e vereadores dos seus municípios. E há uma série de regras, uma legislação ampla a respeito de propaganda, divulgação de candidatura que deve ser cumprida para evitar um grave problema que fere a democracia, que é desigualdade de concorrência. Para falar sobre esse tema para a gente, as regras de campanha eleitoral, de propaganda eleitoral, está conosco aqui no estúdio do portal Tempo Online o Diogo Cruvinel, chefe do setor de propaganda eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Diogo, é um prazer receber você aqui. É um prazer, João. Estamos aqui para atender também os ouvintes e quem assiste ao programa também. E participa conosco também Bruna Zanetti, do portal Tempo Online. E você, internauta que está nos acompanhando, pode enviar sua pergunta sobre propaganda eleitoral, tanto na internet, quanto física, nos muros, nos outdoors, nos cavaletes, santinhos, comícios. Tire sua dúvida e aproveite a presença do Diogo aqui. Diogo, para começar, então, já estamos na internet. Vamos falar de internet, que é uma área que gera muita dúvida. Primeiro, tem novidade em relação a 2010 para 2012 em termos de propaganda eleitoral na internet? Não. A grande alteração na legislação eleitoral sobre propaganda na internet, ela aconteceu em 2009, pela lei 12.034. Então, existem, sim, novidades, grandes novidades em relação à última eleição municipal de 2008, mas essas mudanças já foram, entre aspas, testadas em 2010. E agora nós vamos para a eleição municipal de 2012 com essas novidades. Quais foram essas aí de 2009, assim, detalhadamente? A legislação das eleições de 2008, ela era bastante restritiva em relação à propaganda na internet. Ela determinava, por exemplo, que, embora fosse permitida, os candidatos, eles deveriam fazer as suas propagandas só nos seus sites que tivessem a extensão .cam, de candidato, .br. Então, a propaganda eleitoral, ela só era permitida ali naquele site. Depois de 2009, com essas inovações da legislação, foi permitido fazer propaganda eleitoral em qualquer site, desde que ele esteja hospedado direto ou indiretamente no Brasil, né? Não é permitida a propaganda paga na internet, de forma alguma, e mesmo a propaganda gratuita, ela não é permitida em sites de pessoas jurídicas. Então, portais de notícias, por exemplo, sites de comércio eletrônico, não é permitido veicular propaganda nesses sites. Agora, sites de relacionamento, redes sociais, é permitida a propaganda eleitoral, sim. É permitida também a propaganda eleitoral por e-mail. Então, o candidato que quiser mandar por e-mail, ele pode fazer essa propaganda, desde que, na mensagem, contém um mecanismo que possibilite ao destinatário solicitar o seu descadastramento daquele mailing do candidato. Entendo. E aí, caso o candidato, ele envie uma mensagem depois que o eleitor pediu para não fazer parte daquela lista mais, ele fica sujeito a uma multa de R$ 100,00 por mensagem. Isso. E aí, o candidato, ele tem que ter um site próprio para fazer essa divulgação, primeiro falando de páginas de site. E aí, dentro desse site, ele pode fazer, ter uma autonomia, pode fazer o que e o que não pode? Quais são as restrições? Sim, a propaganda dentro do site do candidato, ela é livre. Lembrando também que ele tem que comunicar esse endereço à justiça eleitoral. Embora seja permitido, ele faz uma comunicação simples ao juiz eleitoral do seu município e aí ele pode fazer a propaganda lá. Agora, aquelas questões de ofensas a outros candidatos, isso permanece também a regra do direito de resposta, que vale não só para a internet, mas também para a televisão e rádio e imprensa escrita em geral. Como é que é esse procedimento? O candidato que se sentiu ofendido no site de um adversário, o que ele tem que fazer? Sim, ele pode requerer à justiça eleitoral o seu direito de resposta para que o candidato, ele veicule naquele espaço e com aquele mesmo formato a resposta do ofendido, né? Mas aí, isso aí é o que diz a legislação. Na prática, vale também, agora, a internet é uma novidade para todo mundo, né? O candidato, ele precisa avaliar se é interessante ele requerer à justiça eleitoral mover a máquina do judiciário para solicitar um direito de resposta, porque, às vezes, dependendo do fato, ele pode deixar aquilo lá esfriar e não vai ter maiores repercussões. Então, cabe ao pessoal fazer essa avaliação aí. Diogo, a liberação da propaganda eleitoral foi liberada no dia 6, no último dia 6 de julho. Eu queria saber qual é a data limite aí para os candidatos poderem postar na internet, no Twitter, no Facebook, nas redes sociais. Tem uma data limite até o dia da eleição? Olha só, a propaganda eleitoral, ela realmente, nesse ano de 2012, assim como nas outras eleições, a legislação determina que é só a partir do dia 6 de julho mesmo, né? Agora, a data final vai depender do tipo de propaganda, né? Então, no horário eleitoral gratuito, no rádio, na televisão, por exemplo, ela vai terminar na quinta-feira antes das eleições, dia 4 de outubro. As eleições, dia 7 de outubro e domingo. Agora, na internet, que é o que nós estamos discutindo agora, ela é permitida, é o único tipo de propaganda eleitoral que é permitida, inclusive, no dia das eleições. Certo. Os outros tipos de propaganda, todos proibidos, tá? E dependendo, por exemplo, Santinho, agora vamos partir para a propaganda de rua, né? Distribuição de Santinho, por exemplo, no dia das eleições, além de ser proibido, é considerado crime eleitoral. Então, sujeita aí a penalidade bem severa. Que é uma espécie de boca de urna, já, né? Sim, é o crime de boca de urna. Ô, Diogo, aí a gente teve, tanto em 2008 quanto em 2010, na boca da eleição lá, situações decisivas de vídeos que foram postados na internet, paródias de humoristas sobre candidatos em Belo Horizonte, e isso acabou, na última hora, gerando uma guerrinha jurídica. Você sabe do que eu estou falando, enfim, foram, assim, alvos desses vídeos, inicialmente o Leonardo Quintão, depois o Helio Costa. Como é que a justiça lida com essa questão sendo provocada? A legislação eleitoral, ela estipula prazos muito curtos para que o juiz eleitoral dê uma resposta em relação a questões de propaganda eleitoral. Então, a justiça eleitoral, assim como qualquer outra área da justiça, do poder judiciário, ela age quando provocada, nos casos de processos judiciais. Então, a gente tem que receber primeiro a demanda, né? E recebida essa demanda, o juiz tem um prazo curtíssimo para dar uma resposta. Então, no caso de direito de resposta, por exemplo, nós já falamos aqui que no rádio e na televisão vai ser até o dia 4 de outubro, a quinta-feira. Sim. Mas se por acaso alguma ofensa for veiculada no último dia ou pelo último dia, a resposta pode ser veiculada nesse intervalo até o dia das eleições. Entendo. Então, a própria legislação, ela contempla esse tipo de hipótese. Falando um pouco sobre redes sociais, existe uma dúvida, até a gente vê de algum vereador que a gente segue no Twitter, dúvidas que eles colocam, que eles postaram lá. O sujeito é candidato à reeleição, ou seja, ele tem um Twitter, uma conta de Twitter ou Facebook, que ele mantém durante todo o mandato dele. Ele tem que criar um outro agora, com outro nome, ou não? Ele pode continuar com a mesma conta e os mesmos seguidores? Ele pode continuar, sim, com a mesma conta e os mesmos seguidores. Fazendo campanha por essas contas ou não? Depois do dia 6 de julho, sim. Antes do dia 6 de julho, não. Bom, agora, essa questão de redes sociais vai depender muito de cada situação, né? Nós tivemos, em 2010, o candidato Índio da Costa, que foi candidato a vice-presidente do Zé Serra, em 2010. Ele foi condenado pelo TSE, pelo uso do Twitter, antes do dia 6 de julho. Ele veiculou uma mensagem lá, em resposta a um de seus seguidores, no dia 4 de julho, ou seja, dois dias antes do período permitido, e foi condenado por isso. Nessa semana, o Zé Serra também foi condenado por mensagem... Já é a quarta multa dele, né? ...no Twitter. Então, a justiça eleitoral, ela está atenta, mas vai depender de cada caso. Agora, respondendo a sua pergunta, o candidato, ele pode, sim, manter aquela conta dele, desde que ele não veicule essa mensagem antes do período permitido. E como fiscalizar tanta, né? Assim, imagino que a demanda de vocês deve ser muito grande, porque, né, só de vereadores, nós temos mais de mil candidatos. Como fiscalizar isso pela internet? Sim, essa questão da fiscalização, eu, só voltando à pergunta anterior, eu disse que a justiça eleitoral, ela age quando provocada nos processos judiciais. Mas a gente tem também o exercício do poder de polícia, que é uma fase administrativa, que visa simplesmente fazer cessar qualquer propaganda irregular. Já a fase judicial da representação, ela visa aplicação de uma penalidade. Então, existe essa diferença. Com relação ao poder de polícia, a gente conta até com a colaboração dos próprios eleitores, que podem trazer à justiça eleitoral notícias de irregularidades na veiculação de propaganda eleitoral. Então, esse eleitor, ele tem três caminhos para trazer essa notícia para a gente. Ele pode, primeiro, acessar a nossa página na internet, o sistema de denúncia online, pelo www.tre-mg.jus.br. Ele vai preencher um formulário com os dados pessoais e os dados da propaganda denunciada. Lembrando que não é permitida a denúncia anônima, mas os dados pessoais do denunciante, eles ficaram restritos à justiça eleitoral. Isso não vai ser divulgado, vai ser sigiloso, sim. Além disso, o candidato... E só um parênteses, denúncia online é só sobre propaganda, né? Sobre suspeita de compra de voto, não é esse o caminho, não. Não, não. O sistema de denúncia online, ele é específico para propaganda eleitoral irregular. Compra de voto aí já é um outro problema, inclusive tem outras consequências. Então, o eleitor, além do sistema de denúncia online, ele pode procurar o cartório eleitoral mais próximo, seu município lá, e pode levar, se ele não quiser trazer à justiça eleitoral, pode procurar o Ministério Público também. Então, ele procura o promotor eleitoral do seu município, o próprio Ministério Público tem também em sua página um sistema deles lá de denúncia, e o eleitor pode sentir a vontade para fazer esse tipo de... trazer essa notícia ao nosso conhecimento. E depois de feita a denúncia, ele pode acompanhar esse processo? Tem como ele acompanhar? Sim. Depois de feita a denúncia, ele vai receber um número, e com esse número ele consegue acompanhar a tramitação da apuração daquele fato. Falando sobre o mundo físico agora, Diogo, está liberado aí a temporada dos sujões, né? Aí vão os muros com os cartazes, enfim, começam aí os santinhos a circular e passam a fazer parte do nosso cotidiano, da nossa cidade, né? Quais são os tipos de irregularidade mais comuns, nesse sentido, de campanha na rua, já que a eleição municipal é a campanha na rua, que vocês esperam para esse ano? Essa questão de a campanha municipal e a campanha na rua, isso tem até mudado, né? Agora com o advento da internet, a gente até viu a campanha do Barack Obama, que foi eleito lá com a captação de recursos pela internet, isso tem mudado, ainda que lentamente, a cultura tanto de candidatos quanto de eleitores. Então, eu estou sentindo que a campanha está migrando para a internet, e redes sociais são ferramentas poderosas. Mas, voltando à questão das ruas, a legislação eleitoral, ela permite a propaganda, inclusive, a propaganda eleitoral, ela é não só um direito do candidato de levar a sua mensagem aos eleitores, mas mais do que isso, é um direito dos eleitores conhecerem as suas opções. Então, a propaganda eleitoral, a finalidade da propaganda eleitoral é essa, né? E os eleitores, eles têm à sua disposição propagandas, tanto na internet, rádio, televisão e propaganda de rua. Em 2010, a gente teve aí, aqui em Belo Horizonte, pelo menos, e também nos municípios do interior, que eu tive notícia, o uso dos cavaletes. Sim. O cavalete, ele é permitido pela legislação, mas ele é considerado uma propaganda móvel. O que é isso? Ela deve ser colocada e retirada diariamente, entre 6 horas da manhã e 22 horas. O que sabemos que não acontece. É, caso não ocorra, o eleitor pode... Daqui a pouco, a gente vai observar os canteiros, você traz as avenidas, cheios de cavaletes, já com desenhado por cima, chifre de capetinho no candidato, é a coisa mais comum que existe. Pois é, então, além dessa restrição do horário de veiculação dos cavaletes, tem também essa restrição com relação aos locais. Eles não podem ser colocados de forma a atrapalhar tráfego de pessoas e de veículos, e não podem ser colocados em bens públicos, praças, jardins, ou então postes. Então, existe essa vedação. Agora, isso que você falou em relação a um candidato adversário, ou até o mesmo eleitor, ficar... É, depredação. ...depredando a propaganda do outro, isso, pelo código eleitoral, é considerado crime. Você atrapalhar a propaganda eleitoral de um adversário, isso é considerado crime, é sério mesmo. Entendi. Lembrando que outdoor não é permitido, nem pode ser alguma. Não, o outdoor foi vedado, a veiculação, em 2006, pelo seguinte, embora ele fosse permitido antes de 2006, só fazia uso desse tipo de propaganda aqueles candidatos que tinham acesso a recursos financeiros. Então, isso causava um desequilíbrio. E aí, visando conter essa desigualdade na veiculação de propaganda, foi proibido o outdoor, e é exatamente por isso que os cavaletes estão aí, né, um tipo de propaganda mais barata. Tem uma pergunta aqui do Leandro, ele quer saber qual que é o valor da multa. Se esse valor varia entre, né, na penalidade aí de quem cometeu o crime. Sim, esse valor varia, vai depender do tipo da irregularidade, né. Nós temos aí desde R$ 100,00, que é aquela multa pelo e-mail enviado depois de o eleitor solicitar o descadastramento, podendo chegar a R$ 30 mil de propaganda na internet, por exemplo, com penalidades até acima disso. Elas podem ser dobradas em caso de reincidência. Então, o candidato que for condenado várias vezes, ele pode ter essa multa ampliada. Vai depender do tipo de propaganda. Inclusive, esses valores simbólicos, eles incomodam bastante, né. O que é para o Fernando Haddad, para o Márcio Lacerda, ser multado em R$ 5 mil, né, por uma propaganda extemporânea? Enfim, é... Porque a lógica é o seguinte, aquele episódio que eu, do ponto de vista da democracia, julguei lamentável, o programa do Ratinho com o Lula e o Lula fazendo propaganda para o Haddad, antes do período eleitoral, multa de R$ 5 mil. O que ele obteve de alcance ali, de antecipação em relação aos adversários, é um negócio sem preço. E, no entanto, multado em R$ 5 mil. Pois é, essa crítica aí, ela é válida, mas é bom esclarecer que não é a justiça eleitoral que determina o valor da multa. Isso está na legislação. Então, é uma lei que foi votada e aprovada pelo Congresso Nacional e está valendo. Então, o Poder Judiciário tem que se limitar naqueles limites da lei. Então, foi uma criação, o legislador optou assim, né. Lembrando que qualquer tipo de restrição na veiculação de propaganda é uma medida bastante séria, traumática. Então, ela é evitada e deve ser evitada também, voltando àquele item que eu coloquei, que é um direito do eleitor saber quais são as suas opções. Então, é pensando nisso que você retirar uma propaganda é uma medida que deve ser considerada. Às vezes, dá para regulamentar ou não. Falando um pouco aqui sobre a fixação de cartazes ou pintura em muros. Pode ir em bem público e mais. O proprietário da casa, no caso de uma propriedade privada, tem que concordar, tem que falar que vai com uma espécie de aliado ou militante daquele candidato? Como é que funciona isso? A propaganda em bem público, ela não é permitida de forma alguma. Nós tivemos aí, em eleições, até início dos anos 2000, era permitido o candidato fixar cartazes em pontes, viadutos, até em postes, né. A questão do poste é interessante. Antes era permitido você colar um cartaz no poste. E aí passava o período das eleições, aquele cartaz você não tinha de como tirar. Ficava tudo lá. Aí a legislação evoluiu e disse que seria permitido só a fixação de estandartes. Então, era um cartaz que seria pendurado no poste, de forma que facilitasse a sua retirada depois das eleições. Hoje não é permitido nenhum tipo de propaganda em bens públicos. Já em casos de bens particulares, nos muros das casas, Essa propaganda, ela é permitida, desde que seja feita espontânea e gratuitamente pelo eleitor. Ou seja, não é permitido ao candidato pagar, de forma alguma, para o eleitor fazer aquela pintura no muro. E além disso, tem que ficar restrita ao limite máximo de 4 metros quadrados. Entendi. E uma outra questão que é importante, que vocês estão, o TRE de Minas, lança mais uma vez a campanha sujeira não é legal. Que é um êxito, eu não sei qual foi o resultado de 2010, acredito que tenha sido positivo. Mas, do que trata essa campanha, Diogo? Essa campanha, ela visa conscientizar, principalmente partidos políticos e candidatos, mas também os eleitores, né? A finalidade dela não é mostrar o que pode e o que não pode. Não é isso. É dentro do que pode, do tipo de propaganda que é permitido, você tem ali boas práticas, né? De não sujar as ruas, não usar aquele tempo de propaganda e o espaço da propaganda para ofender o seu candidato adversário, né? O eleitor, ele não está interessado nisso. Ele quer saber quais são as propostas dos candidatos. Sim. Outra coisa que é completamente proibida, lembrando, são os somícios, né? Sim. Isso aí já é mais antigo, né? Já é mais antigo. Comício pode, carreata pode, mas somício não. Não, o somício não. O comício, ele é permitido, né? É um tempo, um espaço que o candidato tem que se comunicar com o eleitor, né? Isso é bem válido. Agora, ele não pode utilizar dessa propaganda para veicular shows artísticos de forma a atrair um número maior de eleitores. É importante deixar separado isso, né? E para o candidato fazer o comício, ele precisa de um aviso prévio? Precisa avisar alguém que o comício vai ser feito? Pois é. A questão do comício é o seguinte. O candidato, ele não precisa pedir autorização para o juiz eleitoral e nem para ninguém. Mas ele tem que comunicar à polícia, né? A autoridade policial que ele vai realizar aquele evento naquela data, naquele horário, para que a polícia, no caso, ela se programe com relação ao trânsito, às vezes vai ter um impacto no trânsito, às vezes questões de segurança também, e comunicar também ao juiz eleitoral para que outro candidato não tente fazer aquele comício no mesmo dia, no mesmo local. Então, basta uma comunicação, não é um pedido de autorização. E o dia da eleição, dia 7 de outubro, o jogo tem as suas especificidades, né? Algumas coisas que eram permitidas antes não podem, se antecipou a edição da distribuição de Santinho, o que mais é proibido no dia 7? Olha, o dia das eleições é o dia do eleitor. Então, o candidato, ele teve o período de campanha todo para informar o eleitor. Agora, no dia das eleições é o dia que o eleitor tem para refletir sobre aquela propaganda toda que ele recebeu durante o período de campanha, que é curto, são só 3 meses. Então, no dia das eleições não é permitido nenhum tipo de propaganda, com exceção, como falamos aqui, da internet. Porque aí o eleitor, ele voluntariamente acessa uma página para maiores informações se ele quiser. Às vezes aquele eleitor indecisivo de última hora, ele quer consultar sobre as propostas de algum candidato, ele acessa a internet, mas aí é ele que voluntariamente se dirige àquela página. E quanto ao uso de camisetas, bonés, broches, do próprio eleitor? Olha, a legislação, ela permite a manifestação individual e silenciosa do eleitor. Então, se ele quiser votar, ele leva lá consigo a sua propaganda, né? Isso é permitido. Agora, não podem, por exemplo, cabos eleitorais com vestimentas padronizadas, porque aí deixa de ser, embora mantenha uma manifestação silenciosa, ela deixa de ser individual, passa a ser coletiva. Isso é legislação veda. Você disse aí que, obviamente, não é necessário tirar um site de candidato do ar no dia da eleição. Mas ele pode fazer uma campanha virtual proativa, ou seja, disparar e-mails no dia da eleição? Olha, a propaganda na internet, a legislação não especifica quais tipos de propaganda na internet. Ela não faz essa diferenciação de e-mail e de site. Só diz que na internet não há aquela vedação para os outros tipos de propaganda de que não pode ocorrer no dia das eleições. Por exemplo, mensagens para celular, que um candidato pode mandar para uma rede, enfim. Pois é, a legislação eleitoral não menciona esse tipo de propaganda. Agora, eventuais abusos serão proibidos, dependendo do caso. Ô Diogo, a gente aqui no Jornal Tempo, a gente teve algumas dúvidas, de fato. Há colunistas nossos aqui, que são setorizados e que têm seus temas sobre os quais escrevem, que ou são candidatos ou podem vir a fazer, manifestar ali seu apoio determinado, X ou Y. Como é que fica essa questão aí dos veículos de comunicação? Tá, dentre os veículos de comunicação é importante fazer uma diferença entre rádio e televisão e imprensa escrita. Rádio e televisão são concessões públicas, então não é permitido que o candidato anuncie, faça um anúncio pago em rádio e televisão. Ele tem que respeitar o horário eleitoral gratuito, que já é concedido aos partidos, tanto na propaganda em bloco, que vai ao ar todas as emissoras ao mesmo tempo, quanto aquelas inserções que são veiculadas durante o dia. Para a imprensa escrita, não. O próprio editorial de um jornal, por exemplo, pode se manifestar favorável a determinado candidato. No caso de rádio e televisão, as emissoras não podem veicular programas apresentados ou comentados por candidatos desde a escolha da convenção. Então, antes do registro da candidatura, se uma pessoa, um apresentador ou um comentarista foi escolhido em convenção, a partir daquele momento ele não pode mais apresentar ou comentar um programa. Entendi, entendi. No jornal e na revista, por exemplo, não há essa vedação. E depende daí da política de cada veículo de permitir ou não a permanência daquele colunista, ou enfim. Aí fica o critério do jornal. Aí é individual. Falando ainda dos veículos de comunicação, eu queria que você comentasse um pouco sobre as pesquisas eleitorais. O que pode ser divulgado, o que não deve ser divulgado? Sim, as pesquisas eleitorais têm regras próprias. As empresas de pesquisa já estão nas ruas entrevistando os eleitores, as pesquisas de opinião. Elas devem respeitar. A própria resolução de pesquisa eleitoral, ela exige uma série de itens, como estatístico responsável, abrangência, período em que foi realizado, margem de erro. Não é simples fazer uma pesquisa. E aí, para que haja a divulgação dos resultados daquela pesquisa, a empresa contratada, ela deve registrar aquela pesquisa perante a justiça eleitoral e só pode veicular os resultados cinco dias depois, no mínimo. Então, tem que respeitar esse prazo de cinco dias. É diferente da enquete. A enquete, por exemplo, ela não tem que seguir o rigor metodológico de uma pesquisa. Sim. E ela pode ser veiculada, portanto, sem respeitar esse registro. Não precisa de registro, não precisa desse prazo de cinco dias. Mas é importante que na divulgação fique claro que aquilo não se trata de uma pesquisa eleitoral, mas sim de uma mera sondagem ou enquete. Diogo, pois não. Não, eu queria também saber, no caso de rádio e televisão, nesses dois casos, eu acho que também é importante ressaltar que o entrevistado, né, que está sendo entrevistado pela pesquisa, ele não pode ser identificado, né? Tem essa... Ah, sim. Os veículos de rádio e televisão, eles não podem produzir uma matéria, por exemplo, na qual você identifique o eleitor manifestando para uma pesquisa a sua intenção de voto. Aham. Ô, Diogo, o nosso tempo acabou, só salientar que o cidadão pode, por meio da internet ou presencialmente, denunciar abuso de propaganda, né? Sim, a gente conta com a colaboração dos eleitores, né, para trazer à justiça eleitoral as notícias de eventuais irregularidades na veiculação de propaganda eleitoral. Então, temos aí o sistema de denúncia online à disposição, temos os cartórios e temos o Ministério Público. Diogo Cruvinel, chefe do setor de propaganda eleitoral do TRE, muito obrigado pela presença. Obrigado, obrigado, João. Estou à disposição. Perfeito. Bruna, muito obrigado também. Obrigada, João. E obrigado também a você que nos acompanhou. Até o próximo videochat do portal O Tempo Online. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.